E aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Rodrigo, estamos iniciando mais um vídeo de HoraTruxMetro 2 com o mapa RBR. Estamos aqui, ó, na cidade de Lorena, no campo aqui de futebol, ó, bem bacana, né, estágio ali, arquibancada, né, quer dizer, ali, ó o campo de futebol aqui, bem da hora, né, vira na câmera aqui, ó, mostrando a cidade, vamos nessa aí. Vamos estar indo para a rodoviária, para poder pegar os passageiros, né, vamos nessa aí. Aqui, ó, as ruas, as ruas aqui, ó, bem bacana, né, ali, ó, os prédio ali, aqui, ó, muito legal mesmo, que parece que é um papo, que é tudo aqui, né, sabe o que é o que é aqui, cheio de quebra-mola, a ruas aqui, ó, os prédios altos aqui, bacana, o conversinho ali, bem bacana, né. Estão aqui com esse ônibus aqui, né, versão 2001, ó, tô parado aqui no sinal, velho, muto. Vou avançar com esse ônibus aqui no sinal vermelho, agora eu vou passar, né, brincadeira, é isso? Ai, tio, peraí, meu filho, eu vou travar, ó, é a preferência para o meu zão aqui. Ixi, esbarrei, eu nem cheguei a esbarrar, ganhei muito, que beleza. E aí, ó, chegando aqui no terminal rodoviário, tá aqui, ó. Tão aqui, vendo aqui, o destino da cara dos passageiros, cachoeira paulista, vamos nessa. Tem, tem, um, lápa pegou uns bastante aqui no sinali, Tão aqui, ó, legal, ó, negra, ó, negra, né, ó, segura, ó, segura, ó, segura, ó. Aqui tem que entrar bem certinho, senão você não consegue pegar o seu serviço. Espera aí se não vai bater no carro aqui atrás. Está vendo só a carga como é que está mexendo? Será que entrar bem certinho? Não, ele vai pegar. Opa, espera aí. Olha aí. Olha isso que eu vim pegar. Eita! Está vendo o bugzinho que tem? Olha o carrinho ali, branquinho, rebaixadinho, fixo ali. Bem da hora. É o interior desse bugzão. Bem da hora também. Os detalhes também. Bem perfeitos. Vamos ficar passando aqui. O sinal vem e não está passando aqui. Opa, espera aí. Só bater na traseira desse áudio. Estou ferrado. Olha o carrinho. Só bater na traseira. Eu perco o emprego. Cidadezinha de Lorena. Bem da hora mesmo. Muito legal. Roubaram as rodas aqui. Esse caminhão parado ali no posto. Tudo rebote. Tudo sem rodas. Eita. Vai tio. Brincadeira. O cara está parado ali. O sinal vai fechar. Ele não vai. Brincadeira. Brincadeira. O sinal fechou. Brincadeira. Brincadeira. A gente está trabalhando. Ali lá na frente ali um posto ali né. Policial. Ali um barzinho em conveniência Magalhães. Vai se não abre, meu filho Isso, vambora Eita Esse ônibus aqui é bem ruim de virar ele Eu acabei só esbarrando, só esbarrei Deu que eu batia Vou ter uma bola, olha o ator policial ali Vamos tá saindo aí da cidade Porém, investiu na cidade por Feira Paulista Opa, é aqui Opa, é o Paulista, não, que é o nome de Rio de Janeiro Opa, cara E o que dizer com vocês, hein, galera Fiquei alguns dias, né, como eu disse no vídeo anterior Fiquei alguns dias sem postar vídeos aí Sem fazer vídeos, porque eu tava com um pequeno probleminha Mas agora estou de volta inativa, né E agora vai ter vídeos novos Toda terça, quinta e sexta Terça, quinta e sexta Tenho vídeos novos aí pra galera E do sábado ou domingo Pode ser também que eu poste no sábado e no domingo Mas pode ser que eu poste só no domingo ou só no sábado Tô deixando aí tudo agramadinho aí pra vocês Eu queria desde, desde agora Aproveitar também falando de uma vez Pra vocês que gostou do vídeo Deixe o joinha Inscreva no canal Compartilhe Favorite o vídeo aí E vamos tá ajudando O canal aí, né Divulgar o canal aí Que eu sou novato aí, né No YouTube E conto com vocês aí Que tá divulgando aí Que tá ajudando meu canal Tá, vamos fazer a curva aqui Bem devagar Passeando aqui Com o gafabejo bem ruim De virar ele Vamos ver Peraí que ele é uma carreta O carro vira pra cá Beleza Tá, vai Dá pra fazer a curva assim Peraí, ó Aí, beleza Chegando aqui Chegando aqui, ó Na cidade de Cachulha Paulista Tá, aqui ali já, ó Cidade de Cachulha Paulista De 9.154 do Tanks Entradinho aqui, ó Essa entrada aqui Na vida real Tem, né Tudo Real, né Da vida real Não Real da vida real É simulado, né Da vida real Aqui as casas, né Dos compradores do novo IDR Adquiriram sua casa As casas Cidade de Cachulha também Muito bacana Posto ali Resumina Calça de cima ali A bola Aqui, ó Do lado Pequena borracharia A letra também A borracharia Do Vagnão Borrachariazinha Pequenininha Opa Parei um minuto Ali o tiozinho Da da Luzetão Mirada Que é esse Olha o cara Ele é mortinho Ali, cara Que da hora, ó Aí vai vir pra cá Ó A motinha Tá parado No sinal Ali, ó A motinha esquerda Olha lá A motinha, ó Bem estilosa Olha lá Bem bacana É Mais um quebracão aqui Tem polícia logo na frente Ali, né Olha o tiozão Ó O tiozinho Andando Indivíduosidade O que é que tem aqui, ó É uma roloviária Rodoviária Rodoviária pra cá Estamos chegando aqui Na rodoviária Entrada aqui Terminou o rodoviário Ó O rodoviário Bacana, né Estacionando ali Entregar esses passageiros Vamos ver Vamos ver como é que foi a viagem Excelente Foi 35km E é isso aí Galerinha Gostou do vídeo Deixe o like Inscreva-se no canal E é isso aí Valeu